Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foram anunciados investimentos de 3 bilhões e 800 milhões de reais para obras de mobilidade urbana em seis estados e no Distrito Federal. 1 milhão e 700 mil reais vão ser enviados ao Amazonas para assistência e socorro às vítimas da enchente recorde do Rio Madeira. E ainda, começam na próxima segunda-feira as inscrições para o SISUTEC, o sistema que oferece vagas nas escolas de ensino técnico das redes pública e privada. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!